Olha ele aí, goleiro Bruno. O presente de hoje traz mágoas, tristezas, e se pudesse voltar atrás, voltaria e faria de forma totalmente oposta, de uma maneira correta. Hoje o julgamento presente da vida desse espírito, ele se questiona muito, a fase de hoje dessa leitura presente traz uma revolta interna muito grande, aonde de dois anos e oito meses pra cá, ele com ele mesmo, ele vem tendo tristezas, vários oscilações, vários aborrecimentos, aonde se pudesse refazer a vida dele, ele refaria novamente com todo o merecimento de qualidade, de equilíbrio, nasceu numa família confusa, aonde independente de ter sido a família confusa, ele se perdeu no próprio caminho, em termos de pensamento, bipolaridade, confusões internas o tempo inteiro. Do nascimento até os três anos de idade, teve a bênção do arcanjo Miguel, aonde é um anjo da guarda que o protegeu a todo instante, do primeiro ano até o terceiro. Do quinto ano até os doze anos de idade, teve uma outra proteção espiritual, que foi de Santa Bárbara, em Ansan, que é a que protege, que a ilumina a vida dele. Dos doze anos até os dezoito anos de idade, uma vida saudável, regida de império, de sorte, aonde a própria vida o abraçou, tendo e dando a ele um complemento de muita fase, de período e de bênção. Não teve o apoio familiar, mas teve a ajuda de amigos, de pessoas que o ajudou e que o acolheu o tempo inteiro. Uma infância sofrida, mas muito natural diante dele, porque durante a vida ele superou os caminhos, os obstáculos e se tornou um homem líder, autoritário e dinâmico pela própria vivência, aonde a vida em si não só traz a ele correspondências de vitória, como agora, diante de um ano e meio para cá, o isolamento de dois anos e oito meses, um questionamento muito grande, aonde se pudesse voltar atrás, repete de novo, aonde se pudesse voltar atrás, ele voltaria. Então é um espírito que ele teve muitas oscilações durante a vida inteira. Caiu numa família humilde, mas isso não impediu ele de nada. Ele teve a sorte do universo, ele teve o período da vida de pessoas que o ajudassem, pessoas que o colocassem diante de um caminho positivo. Então, por mais que ele, muita gente fala assim, ah, eu nasci numa família pobre, por isso que eu desandei, por isso que eu fiz tal coisa. No caso dele, não. Em nenhum momento a família quesilou ou prejudicou em alguma coisa. Ele mesmo fez com que o destino dele virasse da água para o vinho. Então, durante a vida inteira, ele teve várias proteções espirituais diante da carreira, da infância até o lado adulto. Todos os acontecimentos pelo qual ele praticou e praticou num desespero e numa centralização muito positiva, hoje ele questiona muito tudo isso. Então, buscando essa leitura hoje, hoje seria o momento, durante toda a vida dele, que vem de dois anos e oito meses para cá, ele nunca questionou tanto a vida dele, como ele vem questionando de dois anos e oito meses para cá. Então, se pudesse voltar atrás, fazer tudo diferenciado, ele faria. Porque hoje ele vê que foi muitas turbulências, muitas perturbações, mas aquela fase mesmo de todo aquele acontecimento trágico, né? Que ele acabou, infelizmente, tramando, buscando e ocorrendo todas aquelas coisas horrendas. Hoje ele se arrepende muito perante a espiritualidade e diante da própria vida dele. Então, nesse intervalo que ele teve de altos e baixos e nesse período do meio do caminho, ter quesilado a vida dele, referente ao que ele praticou diante daquela moça, penalizou ele, penalizou muito. Mas, ao mesmo tempo, agora, em julho do ano que vem, ele traz uma recuperação de vida. Então, esse menino, por mais que tenha na vida dele esse trecho negativo e muito pesado, pelo qual em nenhum momento foi obsessor ou turbulência espiritual, e sim ciência e prática diante da vida dele. Então, muitos casos, ai, estava de obsessor ou estava com grande desequilíbrio mental. No caso dele, ele agiu, assim, o lado negro mesmo dele. O lado negro dele nunca florou, nem na adolescência, nem na infância. Porém, atuou naquele momento, referente a um ciclo ali de vida que ele estava passando. Então, durante o mapa astral dele, tinha uma grande pedra no caminho, que ao invés dele ter pulado ou tirado do caminho, né? Ele aprofundou ela mais, complicando ainda mais a vida dele. Então, ele concretizou essa pedra no meio do caminho. De dois anos e oito meses agora, ele está numa fase, assim, espiritualmente muito negativa. Porém, de culpa, arrependimento e precauções pré-espiritual. Tentando estudar um jeito de procurar fazer o melhor. Isso ocorre agora em julho do ano que vem. Então, infelizmente, o que ocorreu, né? Acaba, entre aspas, sendo esquecido, de uma certa forma, pelas qualidades que começam a surgir na vida dele a partir de julho do ano que vem. De repente, assim, nossa, Vandinha, mas ele tramou, ele matou, ele fez, aconteceu e ainda vai ter méritos em julho? Sim. Porque na qualidade espiritual, ele quitou um karma, ele reencarnou nessa vida, pagando duas dívidas kármicas. A primeira, ele quita com esse acontecimento negativo. A segunda, agora, ele começa em julho do ano que vem a ter um padrão de vida totalmente elevado. Então, tudo que era de bom pra ter ocorrido há 20 anos atrás, começa agora em julho do ano que vem a recuperação desses caminhos. Então, esse menino, ele acaba, graças a Deus, tendo aí uma chance de poder recuperar os caminhos. Mesmo tendo uma penitência tão travada e desastrosa. Mas ele é mau? Não, ele é o impulsivo da espiritualidade. Então, é um espírito que veio pra cumprir dois karmas em uma vida só. Isso é muito difícil. Isso se complica. E, diga de passagem, por mais que tenha tido uma complicação, ele traz a dádiva de uma bondade. Porque, se não, se não tivesse tido essa bondade, ele teria, naquela época de tudo que ocorreu, aquela negatividade, ele ter se destruído por inteiro. Então, você pode ver que Deus o resgatou novamente. Então, onde diziam os evangélicos, é Deus ter um propósito com ele. E é isso mesmo que ocorre. Deus tem um propósito na vida dele. Porque, agora, o ano que vem, ele começa a cumprir a segunda fase da reencarnação. Isso ocorre muito com alguns espíritos. De repente, o Dani vem, o Dani Varela, ele vem e cumpre um karma. Numa vida, ele cumpre dois karmas. Isso ocorre muito. É raro. No dele, é uma agulha no palheiro. Mas ocorreu isso. Então, agora, ele pula essa fase negativa do primeiro karma, que é a dificuldade, a fama e a destruição ocorrida por si próprio. Agora, ele teve a pausa da reciclagem. Desses dois anos e oito meses, que é o que está acontecendo, termina agora em outubro. Ele sai do choque térmico, da briga interna, do questionamento, como se ele estivesse vivendo o lado azedo dele. O ano que vem, ele entra no levantamento de uma vida nova, nova, a ponto dos futuros que estão nascendo, não ter histórico, ter só a bondade dele de agora pra frente. Entendi. Duas vidas numa só. Que loucura, cara.